O quanto que a pandemia influenciou para o Oscar em 2021? Será que ela foi a responsável pela academia ter politizado, ou vem politizando demais nos últimos anos? E será que isso influenciou nas escolhas dos filmes indicados para esse Oscar em 2021? E será que os filmes do Oscar são bons mesmo? O glamour do tapete vermelho faz com que isso influencie nós telespectadores e os críticos a acharem que esses filmes são realmente bons. Hoje, a gente chega para falar do grande vencedor do Oscar 2021, Nomadland. Mas, depois da vinheta, a gente vai trazer uma resenha completa falando sobre esse filmaço vencedor do Oscar 2021. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia, e hoje a gente chega para falar de mais um filmaço no estilo Roadmove. A gente está falando do grande campeão do Oscar 2021, Nomadland. E se você caiu de paraquedas aqui no canal Séries em Série, já deixa logo o seu like aqui e se inscreve aqui no Séries em Série. Aqui no nosso canal estão as melhores resenhas com dicas top de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. Você não vai ficar de fora dessa, né? Se inscreve logo, se inscreve logo. Mas vamos falar de Nomadland. Vamos aos costumes, começando com sinopse. Em Nomadland, após um colapso econômico que aconteceu numa cidadezinha em Nevada, nos Estados Unidos, Fern, uma mulher de 60 anos, resolve pegar sua van e sair pela estrada, vivendo no melhor estilo nômade. Fern, que ainda não superou a morte recente do seu marido, passa a viver então fora de uma sociedade convencional. Sim, ela passa a viver como uma nômade moderna. E é a partir desse momento que Fern começa a sentir na pele todas as dificuldades que esse novo estilo de vida traz para ela. Tá, uma sinopse simples, uma história simples, um drama simples. Nomadland tem todos os requisitos para ser uma história, para ser um filme, devagar e monótono. Mas se tem então todas essas características contrárias a ser um bom filme, por que Nomadland é considerado um filmaço? Por que foi o grande vencedor do Oscar? O primeiro motivo é que o filme possui um estilo road move, que mistura um drama muito bem desenhado com um documentário, como se fosse um documentário. Ou seja, ele conta histórias verdadeiras de pessoas que vivem sim como nômades, e ele mistura a todo momento essas histórias verdadeiras que são de pessoas que são transeuntes que estão ali com as histórias que são encenadas, da Fern, histórias criadas por essa diretora que tirou onda. E é aí que entra todo o talento dessa diretora, Chloé Zhao, que consegue fazer isso muito bem, mesclar muito bem essas histórias, histórias verdadeiras de pessoas que são realmente nômades, com a história escrita, a história encenada de Fern. O segundo motivo desse grande sucesso chama-se Frances McDormand. A Fern, que conseguiu, nesse Oscar, a sua terceira estatueta como melhor atriz. Ela conseguiu ter um encarne com um personagem como a Fern tão grande, e isso foi um estudo muito bem desenhado que ela fez. Ela simplesmente passou por um laboratório de oito meses, sim, vivendo como uma nômade, vivendo no meio de pessoas nômades, e passando a adotar esse estilo. Não tem como ela não encarnar esse personagem de forma brilhante. E por esse motivo, ela se tornou também a vencedora da estatueta de melhor atriz. O terceiro motivo foi usar esse roteiro muito bem desenhado, com um drama na medida certa. Com certeza, em vários momentos dentro desse filme, você vai se emocionar com as histórias que a Fern traz pra você. E se a gente continuar listando aqui, com certeza a gente vai descobrir vários motivos tops pra você assistir esse filme. É um filme vencedor de Oscar, então não perde tempo e já vai assistir. E são por todas essas características que nós do Séries em Série, que assistiu a esse filme, a gente dá a nota 4 estrelas para Nomadland. Isso tudo por conta de ser um drama muito pesado, e que em muitos momentos vai transparecer pra você, que é uma história lenta e monótona. E isso pode deixar você um pouco cansado dessa história. Mas, passa por esse momento, vai até o final, porque com certeza vai ser um drama que você vai aplaudir por uma história toda bem desenhada, tecnicamente perfeita, e que foi a grande vencedora do Oscar. Você não vai ficar de fora de colocar na sua lista um filme vencedor do Oscar. Ou vai? E além de tudo isso, é um filme que traz uma narrativa bem forte sobre um estilo de vida novo, que pouca gente conhece, mas que tem muita gente pelo mundo que tem esse estilo de vida. E por que não conhecer esse novo estilo? E aí, a gente responde a pergunta que a gente fez lá no início do vídeo. Será que Nomadland mereceu mesmo ganhar esse Oscar? Sim! Pensando pela cabeça da academia, que tem politizado bastante nos últimos anos a entrega do Oscar, misturado com o que a pandemia trouxe de muitas produções ficarem presas e não conseguirem sair pra serem mostradas no cinema ou nos streamings, Nomadland conseguiu sair na frente com essa história, uma história bem popular, bem simples, mas que faz com que conquiste a todos nós. Então sim, Nomadland ganhou com louvores esse Oscar, e até analisando um pouco a concorrência, acho que ficou um pouco fácil pra que eles ganhassem. Claro que a gente gosta de filmes mais agitados, com ação, comédia, um romance mais agitado, sim. Mas a gente precisa reconhecer que Nomadland é um drama muito bem desenhado e que merece sim ser visto. Pode colocar na sua lista porque você vai gostar, com certeza. Agora eu quero ouvir você. Você acha que Nomadland é um filme top que vale a pena ser assistido, mesmo com todas essas controvérsias e com esses pontos a favores? Escreve aqui nos comentários qual é a sua percepção. inclusive se Nomadland mereceu ganhar o Oscar em 2021, ou se tinha algum outro filme ali que poderia fazer frente. Vai, escreve aqui nos comentários pra gente conversar bastante, confabular sobre bastante dicas, e pra que outras pessoas tenham Nomadland como uma dica top de um filme pra ser assistido. Não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, pesquisamos bastante coisa, conseguimos assistir o vídeo, ao filme, desculpa, no meio de toda essa pandemia. E sim, se inscreve aqui no Séries em Série, porque a gente traz vídeos top pra você sempre. Vai lá, assiste esse outro vídeo aqui, pode ser um filme top ou uma série top pra você colocar na sua lista, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo! Fui! Fui! Fui!